Olá, para você que nos acompanha nas redes sociais. Eu sou a coordenadora do curso de Ciências Contábeis da UCDB e estou aqui no UCDB Play para esclarecer suas dúvidas sobre a Declaração do Imposto de Renda 2021. Está obrigada a declarar quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano de 2020. Isso mesmo, o valor continua igual à Declaração do ano passado. A pandemia gerou muitas dúvidas dos contribuintes na hora do preenchimento da Declaração. E quem sabe, poderemos responder a sua dúvida a partir de agora. É o caso do empresário Davi. Conta pra gente, Davi, qual a sua dúvida? Ano passado eu fiquei desempregado e recebi só uma parcela do seguro. E se eu não sou obrigado a declarar Imposto de Renda? Davi, se você não atingiu o limite obrigatório, não precisa. Mas vale lembrar que se tiver bens em seu nome acima de R$ 300 mil, é necessário fazer a declaração. Vamos agora para mais uma pergunta. Todo mundo que recebeu qualquer valor do auxílio emergencial tem que declarar Imposto de Renda? Eloísa, se você recebeu o auxílio junto com outras rendas, como salário, e eles somaram mais de R$ 22.847,76 em 2020, você precisa declarar. Além disso, se você recebeu, acumulou rendas acima desse teto, terá que devolver a maior parte do benefício. Fique atento, porque o próprio programa da declaração da Receita emite uma guia de pagamento após o envio da sua declaração. De olho na tela para a próxima pergunta. Eu gostaria de saber se eu preciso declarar o auxílio emergencial do governo que eu recebi. Fabiola, sua dúvida é bem parecida com a da Heloísa. Porém, como pessoa jurídica, os MEIs se enquadram nas exigências determinadas pela Receita Federal, como rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70. Diferentemente da pessoa física, que a partir de R$ 22.500,00 já precisam fazer a devolução do auxílio. Vamos para a última pergunta na tela. Eu sou universitária e recebo pensão alimentícia, tenho 22 anos e gostaria de saber se eu preciso fazer o Imposto de Renda. Francine, você deve seguir o limite de rendimentos tributáveis. Quem recebe pensão alimentícia deve declará-la como uma fonte de renda. Para isso, os valores devem ser incluídos mês a mês na aba de rendimentos tributáveis recebidos da pessoa física, no sistema da Receita Federal. E se você ainda tem alguma dúvida sobre o preenchimento da declaração, o Núcleo de Atendimento Fiscal da OCDB está disponível para lhe atender. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!